Saudações, sejam bem-vindos a mais um vídeo World of Tanks no canal do Titio E hoje trago algumas partidinhas com o Emil 1951 Na verdade é só um pedacinho dessa partida aqui no Grande Lago Mostrando o tanque em sua plena força Na verdade utilizando aí seus 12 graus de depressão E fazendo aquilo que ele é feito pra fazer Segurar alguns tiros com a torre E utilizando aí essa depressão em partidas do Tier 8 Você dificilmente vai ser furado Pra quem não sabe o Emil 1951 Ele é uma das recompensas do Frontline E ele é quase igual ao Emil 1 Ou seja, o Tier 8 da linha regular sueca Então não tem aí grandes diferenças É praticamente um Ctrl-C, Ctrl-V Mas ele vai ter um clipe com um reload maior Vai ser de 29.37 Vai perder aí uns 3 segundos No entanto, o intraclipe dele é um pouco menor do que o do Emil 1 Que é de 3 segundos cada tiro E o dele é de 2.75 Então isso aí vai dar uma certa vantagem Na hora de você descarregar seu clipe todo Um deles, o Emil 1951 Só vai precisar de 5 segundos, 0.5 Enquanto que o Emil 1 6 segundos pra descarregar o seu clipe completamente A grande vantagem dele que eu vejo Em cima do Emil 1 É o aiming time dele que é de 2.88 E o do Emil 1 é terrível de 3.07 A dispersão dele vai ser um pouco pior E pessoal, acredite Esse tanque acertar um tiro em movimento Um snap shot você pode esquecer Se ele não tiver com a mira completamente fechada Você não vai conseguir fazer basicamente nada E essa partidinha aqui no grande lago Foi uma partida com 3 artilharias Mas ainda assim consegui pegar um cover E apesar de eu ter falado aí Que não acerta tiro Quando em movimento com a mira aberta Aí numa situação dessa Não teria como não estar acertando esses tiros Afinal de contas é na cara De resto, a armadura dos dois aí É bem parecida Assim como também a mobilidade Apesar de que a velocidade final do Emil É de 50 km Enquanto que a do 1951 Apenas de 45 O terreno resiste do Emil 1 É melhor Powerweight é pior Então não sei aí Os dois a respeito dessa mobilidade Quem tem a melhor mobilidade E de resto É praticamente aí A mesma coisa E a Emil 1 O shell coast Ou seja O tiro do projétil É um pouco mais caro do que Do 1951 Ou seja É um tanquinho bacana Para você farmar É um tanquinho bacana Para você No caso Treinar a tripulação Para os seus pesados Ou na verdade Utilizar aí A tripulação Para os seus tanques De tier alto Sem precisar de Se preocupar Em treinar uma nova tripulação A respeito das munições Conforme estou mostrando 217 na padrão E 242 na gold Você não vai ter tanta vantagem assim Na gold Além de poucos metros por segundo Mas Depois de jogar Algumas partidas Utilizando aí a munição padrão É Cara Eu passei muita raiva Com essa pouca penetração Vamos dizer assim É Dando bounce No upper plate De T-34 De alguns outros tanques Então Eu praticamente Fiquei jogando Full gold Com ele Afinal de contas 26 segundos De reload Para 3 tiros Não vale muito a pena Você está perdendo Esses tiros E titio Aqui Agora falando um pouco Dessa partida O que eu procuro fazer Utilizar É claro A torre dele Escondendo sempre O chassi O chassi do tanque É papel Não adianta você Achar que Pode confiar nisso aí Que você não pode De maneira alguma E O que você tem que fazer É Aproveitar Sempre aí A oportunidade Para estar descarregando Seu clipe Afinal de contas Conforme o titio falou Em 5.5 segundos Você consegue descarregar Seu clipe Então Você consegue causar Um bom damage Afinal de contas Ele tem 360 de alpha E isso aí Vai dar um belo Damage Potencial Para cada clipe Mas Lembrando que Como qualquer outro Autoloader Tente não estar jogando Sozinho Porque se você Entrar no reload Você vai ser Muito penalizado Afinal de contas 26 segundos Meu amigo Você descarregou seu clipe Depois você fica Rezando Para ele voltar Enquanto isso Se você tiver tomando tiro Você não vai aguentar E aqui na partidinha Titio fez o que Dá uma olhadinha Para ali Para acertar Esse Chrysler E olha só Tiro em movimento Com esse tanque Você não acerta De jeito nenhum E a pouca penetração Dele Realmente vai Te deixar na mão Muitas vezes Então Já tenha isso Em mente Que tanques Que tenham A blindagem Bacana Não vai ser Nada fácil De você furar Eu ia flanquear Aqui para ajudar Esse Chrysler Mas Eu vi que Eu ia ficar No crossfire Então Terminei recuando Afinal de contas Vem aí um VK100 Que meu amigo Aí é complicado Mas VK100 Facilitou a minha vida O que ele fez Virou a torre Aí de lado Titio vai estar Descarregando Esse clipe Nele Tomou mais um tirinho E pronto Consegui Finalizar O VK100 Essas duas partidas No caso Foram as duas partidas Que eu separei Essa aqui Foi uma delas Para mostrar o tanque Na verdade Sentar sempre Em posição de hold down Mostrar um pouco Da mobilidade dele E como ele se comporta Na cidade Tentar aproveitar Aí o máximo possível Dos escombros Mas É o que eu te falo Se você For pegue De surpresa E tiver com Seu chassi exposto Você vai ser Facilmente curado E agora Olha só Essa situação Efetuei esse disparo E o tiro Foi no chão Porque eu dei a ré Então meus queridos É aquilo que o Titio falou Não pense Que você vai acertar tiro Com esse tanque Em movimento Se você Der uma rézinha E jogar o tanque Para o lado É o suficiente Para abrir tua mira E você não conseguir acertar Mais nada 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 Aí você me pergunta Titio Vale a pena Se sacrificar No front line Para pegar esse tanque Cara Isso aí depende De cada um Acho que o front line Está aí Para aquela Aquela coisa Que o Titio já falou Antes É bom Para você Farmar crédito É excelente Para você Estar jogando Com seus camaradas Mas Você tem que jogar Muito Por bastante tempo Para você conseguir Os prestígios Até alcançar Esse tanque Como recompensa Então vale você Aí Saber Se Você quer Se sacrificar Por isso Ou não E Nas aleatórias Eu Não tenho Cuidado mal Com o tanque Dá para você Fazer um damage Bacana Principalmente Em partidas Se você estiver Jogando Full tier 8 Se você estiver Jogando contra tier 10 Tua torre Não vai ser Nada difícil De ser furada Mas Contra tier 8 Você é quase Que Deus Numa posição De vantagem Peguei Aí Agora Essa Lohane Aí Diz Protegida Terminei Clipando Ela E essa É a graça Do tanque Mas Conforme eu falei Vocês Não sei Se perceberam Eu estou Sempre Sempre Próximo A quem Estou sempre Próximo Aos meus Aliados Para Não terminar Sendo violado E sofrer Com isso A partida Está Complicadinha Tá Com certeza eu tava fechando a mira dela pra acertar o tiro E ele fez, cometeu uma grande besteira Afinal de contas ele tava por um tirinho E Titio, nada besta, foi lá e finalizou ele E agora tem que virar minha torre Preferir virar minha torre pra me proteger aí desse levinho E o Pershing tá ali, terminou morrendo E agora só sobram dois inimigos E essa partidinha foi chegando aqui Já ao final Eu vou indo pra cima desse KR E você vai ver aí o que Titio fala Não confie em atirar de mira aberta Olha só esse tiro que... Que esdrúxulo foi esse tiro Perdi o tiro de bobeira completamente E... Mas ainda assim, deu pra causar um damagezinho bacana na partida E aproveitar, é claro, esse clipe dele Que é um clipe muito bacana pra um Tier 8 E no mais, meus queridos É isso aí, você que sabe se vale a pena pra você ou não Eu acredito que seja assim uma boa opção pra você estar jogando Principalmente se você joga com os pesados suecos Meus queridos, o vídeo já vai chegando aqui ao finalzinho Eu tô tentando pegar aí a terceira marca do Leopard Tier 9 PTA Tô quase lá e espero... Eu acredito que o próximo vídeo aí vai ser dele no canal E essa partida vai chegando aqui ao finalzinho Esse levezinho dos caras se escondeu Então não tem porquê ficar segurando ainda mais Os resultados vão ficar nos comentários Espero que vocês tenham curtido Um grande abraço pra vocês e até mais, pessoal Um grande abraço pra vocês e até mais